Bom dia! Eu vou gravar um vlog pra vocês do Casal Entroncivil e amanhã vou juntar, acho que eu vou juntar com o vlog de amanhã também, que eu vou gravar amanhã lá no salão, porque lá pra entrar não vai ter como eu entrar gravando, né? Então, ah, preocupa! Agora são 7h43 da manhã, eu acordei 7h30, hoje dia 17 de junho, sexta-feira, e eu acordei, agora eu tô fazendo café pra tomar café e eu vou tomar banho e ir pro salão. No salão eu marquei 8h30 da manhã pra fazer escova, ontem eu fiz a sobrancelha, a make do civil eu mesma vou fazer, a unha do civil eu mesma pintei, o pé eu pintei dessa cor também, pra não precisar gastar muito, né? Então, hoje eu tô com a sobrancelha feita, o cabelo eu vou fazer escova, a maquiagem eu mesma faço e a unha também. Só amanhã, que é o casamento, a cerimônia mesmo, a festa, aí amanhã eu vou no salão, 8h, e faço a unha direitinho, o pé, o cabelo, maquiagem, então amanhã vai ser mais completo. Hoje, como o cartório é mais simples, né? Aí vai, no cartório vai eu, minha mãe, meu padrasto, o Fer, e meus padrinhos, que é minha irmã e meu cunhado. E a gente vai almoçar em algum lugar, não sei ainda onde. Então é isso, eu vou gravando pra vocês. Hoje tá um pouquinho fresquinho, então o decorrer do vídeo, do vlog, eu vou mostrando pra vocês, eu não sei se eu vou gravar lá no salão, fazendo escova, não sei. Vamos ver se eu vou ter vergonha. Então é isso, espero que vocês gostem de acompanhar o vlog do meu casamento, do making of, por trás das câmeras, assim, antes de entrar com o pé no altar. Então é isso, até daqui a pouco. Agora são 8h24, eu estou atrasada pra ir no salão, porque o salão marquei 8h30, foi até aqui, dá oi, meu bem-vindo. Dá oi, amor. Fala oi. E aí a gente tá indo pro salão agora, eu tô meio atrasada, mas acho que não tem um problema. Eu vou fazer escova e tô com uma bala na boca. E é o decorrer que eu chego lá, não sei se eu vou gravar, ou se eu vou gravar só lá no cartório, mas eu vou gravar pra vocês o vlog. Até oi. Acabando o cabelinho. Olha a diferença desse cabelo. Outra mulher. Falei pra moça pro salão, quero te levar pra casa. Dá pra fazer todo dia isso em mim. Olha. Agora são 10h08, acabei de sair do salão. Como vocês viram, o cabelo ficou muito liso, muito bonito. E eu gostei bastante. E agora eu tô indo pra casa, chegar lá em casa eu vou... Colocar as pontinhas pra dentro, que ficou meio assim, né? As pontinhas, eu vou só colocar pra dentro. Fazer a make. E partiu o cartório. Partiu o civil que já é 11h, o civil. E agora já é 10h, então tem que... Não pode chegar em cima da hora, né? Então é isso. E chegando lá eu gravo pra vocês. Ai, o cabelo tá voando, é muito liso. Que hora que é? 10h37. Já é 10h37, a mãe tá secando o cabelo ainda, acredita? Acabei de passar maquiagem, passei um marrom escuro em cima, um rosinha. Aqui eu passei um iluminado, tipo um branquinho iluminador. A base da Mary Kay. Passei bronzer, passei blush. Esse batom rosa, que não poderia faltar. Estou com o meu vestido branco maravilhoso. Mor, me ajuda aqui. Mostra aqui atrás. Levanta. Tem que levantar. Mostra aqui atrás do meu vestido. Como que é? Segura direito. Pai. Ó, mostra. Tô mostrando. Minha sandália, mostra o meu look. Aí, ó. Esse é o meu look, eu comprei esse vestido. Estou com esse brinco aqui, que eu comprei da minha amiga Ana, do serviço. Ele é rosa, pra combinar com a minha sandália. Então, a gente já tá indo pro caractório e ir lá. São 15 pra 11. Estamos atrasados. O casamento é 11 horas. Tinha que estar lá mais cedo. Ai, meu Deus do céu. Jesus é dado. E minha irmã vai ser madrinha. E eu não sei se ela já tá a caminho, se ela tá na casa dela ou vai. Não, eu tô pra assumir normal. Tem que dar tudo certo, pelo amor de Deus. Minha mãe tá aqui. Se essa sua mão aí atrapalha a minha, viu? Dá oi, mãe. A Lara. Dá oi, Lara. Meu adeus. Oi, meu adeus. Meu amordinho. Estamos indo numa correria, meu Deus do céu. Tem que dar tempo. Pelo amor de Deus. Chegando lá. Eu acho que eles esperam, né? Será que eles esperam? Vai reto? Sobe, sobe esse. Não, tô ligado. Tá vindo cá. E, então, é... Então, tomara que eles esperam. Vai por aqui mesmo, velho. O que eu tenho que fazer? Sobe aqui, vai reto. Chegamos aqui no cartório. A minha irmã já chegou junto com a gente. Agora são 10h para as 11h. E o Fer foi estacionar. Ai, que linda! Vamos filmar a princesa. Olha que linda. A Lara também. Olha que chique. Minha mãe, o look. Ai, que linda. Meu padrinho. Cadê o elástico que eu falei que você vai fazer? Minha mãe madrinha. Com a minha bebezinha gostosa, linda, maravilhosa, gente. Olha o look. Olha. Ai, meu Deus do céu. Não, vai ficar mais chique. Fernando Marcelino dos Santos. É de sua livre e espontânea vontade receber Larissa da Silva por sua legítima esposa? Larissa da Silva. É de sua livre e espontânea vontade receber Fernando Marcelino dos Santos por sua legítima esposa? Sim. De acordo com a vontade que ambos acabam de enfermar peradilha e se receberem por marido e mulher, eu, em nome da lei, os declaro casados. Em 17 de junho de 2016, em Araçatuba, município e comarca do mesmo nome, Estado de São Paulo. Em cartório, presente, o meretíssimo juiz de casamentos em exercício, Dr. Cristiano Aparecido Grisiolli. Comigo, escrevente e autorizada do registro civil, adiante nomeada. E as testemunhas ao final nomeadas, qualificadas e assinadas. Depois de legalmente habilitados, receberam-se, em matrimônio civil, os contraentes. Fernando Marcelino dos Santos e Larissa da Silva. O contraente. Solteiro. Funcionário público estadual. Natural de Araçatuba, Estado de São Paulo. Filho de Marcelo Rodrigues dos Santos e de Dona Renata Cristina Teodora Marcelino. A contraente. Solteira. Comerciária. Natural de Araçatuba, Estado de São Paulo. Filha de Vanderlei Sebastião da Silva e de Dona Elizabeth Buorri da Silva. Passando a contraente a chamar-se, Larissa da Silva Marcelino. Exibiram nos documentos, a que se refere ao artigo 1525 do Código Civil, e não havendo nenhuma oposição de impedimento, casam-se no regime de comunhão parcial de bens. Em firmeza do que, eu, Ana Cláudia Mantovã, escrevente, lavrei este termo querido e achado conforme o assinam. O meretíssimo juiz, os contraentes e as testemunhas. Raí Colares Gomes da Silva, chaveiro, e sua esposa, Ana Paula da Silva Colares, do lar. Todos brasileiros, a tudo presentes e dou fé. Eu, Ana Cláudia Mantovã, escrevente, subscrevente. Tudo certo? Por favor, todos vocês vão escrever os nomes por extenso. A noiva já escreve o nome de casada. Agora é um braile. Eu, Ana Cláudia Mantovã, escrevente, subscrevente. Obrigado. Obrigado. Obrigada. 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 Olheu a스를 tirar algumas fotos. Acha até o próximo, assim, a gente tem que chegar então. Tira só a foto com todos nós. Você tá filmando? Para de filmar ou para tirar? Para aí. Acabou a estrema no cartório e agora nós estamos indo lá na pracinha tirar foto. E... Muitas fotos. Olha que linda. Minha certidão de casamento. Que linda. Agora são 11h27. Já saímos do cartório, tiramos fotos. Estamos indo almoçar agora. Onde é, mãe? Que a gente vai almoçar? No Rio. No Rio, não sei o nome. Chegando lá, eu gravo mais para vocês. E agora eu estou casada. Para, Rayane. Agora eu estou oficialmente casada. Sou uma mulher casada. E amanhã vai ser a cerimônia, né? A cerimônia e a festa. Então é isso. Chegando lá no almoço, eu gravo mais para vocês. Beijinhos. Essa é uma poltrona. Aqui, olha o negócio. Chegamos aqui no restaurante. É um pouquinho longe, mas chegamos. Galera reunida para almoçar. Chegou o almoço. Bife, ovinho, arroz, feijão, salada, batata. Peixinho, peixinho que vai chegar daqui a pouco. Coquinha. Ai, já comemos. Que delícia. Muito bom. Agora nós vamos buscar o meu vestido. Já é perto do meu. Buscar o vestido da minha. Do meu agem. E depois nós vamos na chácara. Levar o terno do perro. Levar coisa do banheiro. Levar o ceficheirante. Então é isso. No decorrer eu vou gravando para vocês. Olha, cheguei aqui para pegar meu vestido. Fazer a última prova. Fazer a última prova do vestido. E já levar para amanhã. Tenho vários. Tem de manguinha. Esqueci de trazer o vestido. O vestido não. Esqueci de trazer a sandália. E para provar o vestido eu preciso da sandália. Para saber se a barra ficou certinha, né. Então eu fui lá buscar. E eu estou aqui sentadinha esperando. E eu já mostro para vocês o vestido. Esse é o meu vestido. Tá vendo? Ele é todo. Aqui ele tem uma gola. Ele é mais grudadinho aqui. E tenho essa parte. Aqui atrás. Ele é bem grandão. A cauda dele. E ele é rodadinho assim. Lindinho, né gente? O que vocês acharam? Ó. Dá para o meu bumbum aumentar bem. Ficou bacana, né? O que vocês acharam? Ó. Bem mais de perto. Ele tem essa golinha. E é todo rodado. Não peguei meu vestido. Dá minha irmã então. Já olhou certinho? Fala. Não peguei meu vestido. Porque ele estava com um probleminha. Meio sujo ainda, né. E a gente está indo lá buscar o vestido da minha sogra. E em seguida a gente já vai passar para pegar o vestido meu. Porque ela vai dar uma lavadinha seco nele. Espero que saia, né. Então é isso. Daqui a pouco eu gravo mais. While we're infeitang, né? Agora vai để laser. Dá uma viagem cérecha. Arraga. E a micha. Acabarra. Minha啊. É muito compristo.